Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem especial, em comemoração aos 5 anos do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, contar a minha trajetória, né, desde quando eu criei o canal até aqui. Então eu vou contar um pouquinho, porque, gente, eu também tive muita vergonha no começo. Confesso que ainda tem um pouquinho, mas melhorei bastante. Então eu vou contar tudinho pra vocês e, claro, em comemoração ao canal. Bom, o canal completa amanhã, né, sábado, dia 17 de abril, 5 anos do canal. Como a gente tem vídeos na sexta-feira, eu tô liberando esse vídeo um pouquinho antes pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Então, cheio de blá-blá-blá e bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, vamos lá, né? Eu criei o canal no dia 17 de abril de 2016. Então ele está completando 5 anos. Tô muito feliz. E quem me inspirou muito no começo pra me fazer um canal, criar um canal, foi meu irmão. Bom, quando eu comecei a gostar de maquiagem, eu comecei a fazer muitas maquiagens caseiras, porque na época eu não tinha tanto dinheiro pra ficar gastando em maquiagem. E na época também não existia essas lojas de 10 reais como hoje existe na minha cidade, que as maquiagens que eu tudo compro é de 10 reais, né? Então eram sempre aquelas maquiagens bem mais caras. Então eu comecei a fazer maquiagem caseira, sabe? E na época, quando eu criei o canal, tava super na moda, era fazer a sua própria maquiagem mesmo em casa. Tem até uma playlist aí no canal que faça a sua maquiagem e que fez muito sucesso no começo. Então eu fazia muita maquiagem caseira, assim, muito produto caseirão. E antes que fui, meu irmão falou, Tamara, vamos criar um canal no YouTube que é legal. Em vez de guardar pra você e você mostrar pra gente, mostra pra mais gente e tal. No começo eu fiquei se negando muito, porque eu tinha muita vergonha. Acabou que ele criou o canal pra mim na calada. E aí eu disse, ah, o canal já tá criado, né? Aí a gente já começou a pensar em nome e em tema, essas coisas assim. Aí eu disse, não, vou criar o canal então, vou começar a gravar vídeo. Gente, no começo eu era muito envergonhada. Tanto que no comecinho, assim, algumas pessoas viviam reclamando nos comentários que eu mexi demais no cabelo, eu não tirava a mão do meu cabelo. Era de tanta nervosia, de tanta vergonha, sabe? Então toda hora eu queria mexer no meu cabelo. E eu lembro que quando o primeiro vídeo que eu fiz foi apresentando, né? Me apresentando pra vocês. Era um vídeo de apresentação. Então eu lembro que eu queria que meu irmão gravasse junto comigo, de tanta vergonha que eu tava. Porque quando meu irmão gravava comigo, eu não sentia tanta vergonha assim, sabe? Eu ficava mais soltinha. Aí ele me deu o toque, tá, Mara? O canal é seu, não é nosso. Então você que tem que se apresentar. Então eu lembro que nesse vídeo, gente, tá uma derrota. Porque eu tava com muita vergonha. Mas fui subir nesse nível aí de vergonha. Fui vencendo isso. E assim, a dica que eu dou pra vocês que tá começando agora nesse mundo do YouTube, é tentar colocar na sua cabeça que você não tá conversando sozinha. Entendeu? Pensa que a câmera é uma amiga sua, é uma colega sua, é uma pessoa conhecida que você tá conversando ali normal. Então eu fui fazendo esse truquezinho, né? Vamos falar assim. E deu super certo pra mim. Então eu fui parando um pouco mais da minha vergonha. Foi me soltando mais nos vídeos. Parei de ficar toda hora remexendo, não mexendo no meu cabelo. Isso me ajudou demais. Então já é uma diquinha extra pra você aí que tá começando nesse mundo do YouTube ou que pensa em criar um canal no YouTube, mas tem a vergonha que tá um pouco impedindo, sabe? Bom, na época, né? Tipo, há cinco anos atrás, quando eu criei o canal, era totalmente diferente essa plataforma do mundo agora do YouTube, né? Quando, assim que eu criei o canal, eu lembro que eu podia já monetizar os meus vídeos. Então eu lembro que o primeiro vídeo que eu liberei no meu canal, eu já poderia monetizar ele. Aí o meu irmão até comentou, ah, vou monetizar de uma vez? Por mais que você vai ganhar pouquinho e tal, mas vou monetizar de uma vez. Então assim, gente, muita gente também vem atrás de mim perguntando dessa nova plataforma, regra do YouTube de receber, de bater as 4 mil horas e tudo mais. Eu não tô muito por dentro disso, porque realmente não é o meu fecho agora, né? O meu canal já é monetizado desde quando eu criei ele, então eu já recebo já tem bastante tempo. Só que a minha sorte foi essa, que eu criei o canal fora dessa plataforma nova do YouTube, sabe? E assim, no começo, quando eu monetizei, eu fiquei recebendo centavos, gente. É tipo assim, tinha vídeo meu assim que eu recebia 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos. Então era muito baixinho assim o meu dinheiro, sabe? Muito baixinho. E eu lembro que eu demorei um ano pra mim conseguir atingir os 100 dólares, né? Pra quem não sabe, a gente tem que bater os 100 dólares pra você receber, pra você conseguir tirar o dinheiro lá pra você. Antes, menos de 100 dólares você não consegue receber. Então demorou um ano pra mim conseguir retirar esse dinheiro, sabe? E eu lembro também que o meu irmão me incentivou bastante a criar o canal, porque eu tava casada recentemente e eu ficava muito sozinha em casa, porque o meu marido trabalhava muito. Então ele falou, ó, vamos criar o canal também pra você animar um pouquinho mais, sabe? Não ficar tanto tempo sozinha, ter uma distração. Aí é onde que eu acabei criando. Aí durante esse um ano de canal aí, gente, eu demorei bastante pra me conseguir juntar esses 100 dólares e meu primeiro 100 dólares, né? Aí logo seguida também a cartinha do Google AdSense chegou, né? Que a gente, quando você recebe essa cartinha, é porque realmente você conseguiu bater os 100 dólares lá. Aí você tem que criar conta e tudo mais, fazer com esse passo a passo todo pra você conseguir retirar o dinheiro. Aí na época, quando eu bati os 100 dólares, meu primeiro 100 dólares, eu estava com a Sofia. Eu acho que eu tava grávida, se eu não me engano, era alguma coisa assim. Eu acho que eu já tava no hospital com a Sofia. E naquele momento eu não queria, não pensava em retirar dinheiro, não pensava em criar conta e nem nada do tipo. Então o que foi acontecendo? Aquele meu 100 dólares, ele foi juntando, sabe? Cada mês tava juntando, cada ano foi juntando. Acho que eu fiquei juntando uns dois anos quase aí. Eu não lembro muito bem, gente, porque já tem muito tempo e eu não anotei nada. Mas eu lembro que eu juntei mais de 100 dólares, assim, eu juntei uma quantidade muito boa que, convertendo em real, eu consegui pegar aí mais de mil reais. Aí eu lembro que quando eu vim pra casa com a Sofia, eu demorei um pouquinho ainda, né? Porque a Sofia era pequenininha, não tava com muita cabeça, assim, de pensar em criar conta pra receber. O dinheiro foi juntando ainda mais. Depois de um tempinho, que a Sofia tava em casa, que eu dei um estalo, eu tô assim, não, Wagner, agora eu quero pegar esse meu dinheiro, já tô mais tranquila, eu quero pegar, quero gastar comigo, quero... Na época eu queria muito trocar de telefone. Eu tava, na época, com a LG e ele não tava mais me satisfazendo já na qualidade dos vídeos aqui. Então eu queria trocar de telefone, queria investir bastante aqui no estúdio também. Aí até que eu tô assim, não, vou correr atrás disso daí. Aí minha amiga Fabi, um beijo, amiga, ela me ajudou muito nisso. Por mais que ela também tenha um canal mais velho que o meu, ela não lembrava de muita coisa, mas ela me ajudou demais nisso, sabe? Em criar conta no Google Adsense, pra me receber. Até que eu fiz essa espalengagem toda aí e consegui retirar meu dinheiro. Aí eu lembro que eu retirei mais de mil reais. Foi onde que eu comprei esse meu celular aqui, tá? Que o meu é Motorola Univision, que melhorou muito na qualidade dos vídeos. Eu cheguei a comprar roupa também, gente. Eu investi muito em roupa na época, porque eu precisava de roupa. Então eu investi em roupa, investi em sapato, tênis, sabe? Investi em bastante coisinha, assim, que são coisas que eu pediria meu marido e que eu mesma comprei pra mim, sabe? Dei presente pra ele também na época. Enfim, fiz a festa com dinheiro. Não lembro muito bem o que que eu comprei, mas foi mais ou menos isso daí, tá? Por a Sofia estar no hospital, né, na época, quando ela nasceu e ficou aquele tempo todo no hospital, eu vim a final de semana aqui pra casa, comecei a fazer tratamento com o psicólogo, né, porque eu comecei a dar depressão e o psicólogo lá na época me falou, olha, o que você gosta mais de fazer, o que você tá sentindo mais falta de fazer durante esse tempo? Aí eu falei que eu queria muito gravar vídeo, que eu sinto falta, que eu tenho canal no YouTube. A gente bateu aquele papo e ele falou, então, toda vez que você for pra sua cidade, pra sua casa, você continua gravando. Então, assim, mas, nossa, minha filha no hospital, né, eu vou continuar gravando. Então, assim, continua gravando, faz algum relato de parto, alguma coisa. Assim, ele me deu umas ideias, sabe? Foi onde que eu vim pra casa e eu gravei o relato de parto. Foi o relato de parto, assim, que hoje ele tem muita views, é um vídeo que bomba até hoje e que muita gente gostou, mas no começo também foi muito, assim, julgado, sabe? Muita gente veio falando pra mim porque minha filha tava no hospital, entre a vida e a morte, eu gravando o vídeo. E, então, assim, esse vídeo fez com que o canal também meio que bombou, sabe? Então, ali eu consegui, acho que, o meu segundo K, se eu não me engano, o terceiro K. Não lembro se eu consegui mais no hospital, mas eu sei que, gente, eu bateu no hospital, só no hospital com a Sofia, acho que eu cheguei a bater uns 2K lá. Então, esse vídeo, assim, bombou. E aí, toda vez que eu vim aqui pra casa, eu gravava o vídeo, sabe? Pra não, pra me distrair, pra não ficar pensando muito na Sofia no hospital, enfim. E esse vídeo, né, teve uma persecução, assim, maravilhosa, que todo mundo, assim, gostou muito. Até hoje tem muita visualização, até hoje tem ainda views, a gente comenta dele ainda. Enfim, então no hospital acabei chegando, conquistando mais mil inscritos lá, sabe? Mais K do canal. O canal cresceu bastante depois que a Sofia nasceu, depois do relato de parto, depois de vim cá mostrar a Sofia, contar pra vocês a história da Sofia. Aí o canal também ganhou um público totalmente diferente, né? Que antigamente, no comecinho, quando eu não tinha a Sofia, era mais um canal, assim, de beleza, de maquiagem, alguma coisa assim. Depois que eu tive a Sofia, eu já comecei a fazer vlog, já foi, também ganhei um público, assim, de maternidade, né? São mãezinhas. E veio em mim, também, muitos relatos, também, de histórias, também, de mãezinhas que passaram pela situação que eu passei, ou coisa parecida. Enfim, então, assim, gente, foi uma história atrás da outra, sabe? Que no momento eu pensei, cara, eu não tô sozinha. Tem gente, também, que tá passando por uma situação parecida, ou até pior da minha, sabe? E ali, o canal foi crescendo, foi ganhando visualização, foi ganhando seguidor, e tá cada dia mais crescendo, graças a Deus. Bom, gente, acho que essa é a nossa trajetória até hoje, já tô quase chegando agora aí nos 13 mil inscritos. Tô muito grata com isso, muito feliz. Quero agradecer a todo mundo pelo carinho, por estar aqui até hoje me acompanhando, tá aqui sempre acompanhando as histórias, os vídeos, vendo a evolução da Sofia também, que eu sei que vocês gostam bastante. E muito obrigada mesmo a todos vocês pelo carinho, por estar aqui com a gente até hoje, por não desistir de mim, por acreditar em mim, pela minha história, rezar pela gente. Enfim, é isso, gente. A Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!